Olha, o governo federal lançou um canal para que as pessoas possam denunciar a cobrança abusiva de preços dos combustíveis. O repórter Vinícius Coline vai nos explicar como funciona. Oi, Coline, bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Essa iniciativa é uma forma de fazer com que os postos de combustíveis cumpram com a redução que foi anunciada pela Petrobras na semana passada. A gente falou muito disso aqui no J1, mas vale a pena lembrar que o preço do diesel caiu 44 centavos e da gasolina 40 centavos. Mas mesmo com essas reduções, muitos clientes do país inteiro estão denunciando que postos ou abaixaram o valor muito pouquinho, 5, 10 centavos, ou não abaixaram o valor até agora, ou ainda pior, postos que aumentaram o valor, depois reduziram para ficar no mesmo patamar e tentar enganar aí os clientes. Agora, para fazer esse trabalho de fiscalização, o governo federal, por meio da Secretaria do Consumidor, está pedindo a ajuda dos próprios consumidores. Se você aí na sua cidade, qualquer local de Goiás, percebeu que algum posto está cobrando um preço abusivo, você mesmo pode denunciar nesse site que vai aparecer aqui embaixo agora, que é o gov.br.mj. Lá você preenche com seus dados pessoais, coloca também os dados do posto de combustível e descreve ali a sua denúncia. Mesmo que você coloque os dados, que é obrigatório, a denúncia é anônima, vale a pena a gente falar sobre isso, ninguém vai ficar sabendo que foi você que denunciou. Agora, com base nessas denúncias que estão chegando, amanhã, tanto o governo federal quanto os PROCONs das cidades vão fazer um mutirão pelo preço justo, ou seja, esses órgãos vão até esses postos aí denunciados para verificar realmente se tem alguma coisa acontecendo, se o preço não caiu ou se está irregular. E se esse posto realmente estiver fraudando aí, o valor, ele pode ser penalizado. Uma ação muito importante, né, Tiago, que a gente sabe o quanto combustível custa caro, quando tem uma redução como essa, o consumidor fica doido para abastecer mais barato, mas tem posto aí que não quer colocar esse valor nas bombas. Eu volto com você. É, cobrança abusiva não dá, uma ferramenta importante aí para o consumidor, para o motorista, enfim, quem precisa sair com o veículo. Obrigado, viu, Coline, por sua participação.